O Matheus, você tá bem? Os médicos estão aqui, pilha. Ele tem que ir agora pra clínica. Ligaram para a polícia avisando sobre uma tentativa de fuga. Como é que é? Encontrei isso no jardim. É o celular do Matheus. A Luna é a única pra mim. Gosto dela desde o primeiro dia que a vi e vou gostar dela pra sempre. Eu preciso que você acorde. Preciso e preciso muito.